Pelo que nós estamos vendo, a situação aí é bem delicada. Você quer o Rodrigo? Eu quero, eu quero que ele volte, porque eu amo ele, eu não consigo ficar ele. Gente, vocês que conhecem ele, que sabem quem que é ele. Gente, vocês sabem como é ser deixado no altar, ser deixado só desembaronado todo o marido. Vocês trans, vocês sabem como é a nossa vida, o nosso decorrer. Você viu, você sabe que foi ministrar. Gente, eu amo ele, ele nunca falou pra mim que não gostava de mim. Nunca a gente teve alguma briga, sempre foi amor. Agora a família descobriu, acabou tudo, pode ter certeza. A família dele destruiu o meu casamento, destruiu só eu, destruiu a minha vida. Eu não tenho vontade mais de viver, eu não tenho vontade mais de comer, eu não tenho vontade de nada. Porque eu amo muito ele. Rodrigo, é o amor da minha vida, eu não tô fazendo loucura, eu não quero aparecer em mídia. Porque o meu corpo já chama atenção, se eu quiser se aparecer, pode ter certeza que eu não tô se aparecendo. Porque eu amo ele de verdade. Onde ele tá, ele volta, me explica, se ele não quer mais eu, ele vem e fala na minha cara. Fala ao vivo, onde ele quiser. Se ele for homem, o dia que ele for homem, pra ficar comigo, ele que veio e pediu pra ficar comigo. Eu nem conhecia ele. Ele veio e pediu pra ficar comigo, queria namorar eu. A gente tem até aliança de namoro aqui, ó, pra vocês verem, ó. Então tem tudo, a gente já vive faz tempo. Tem até o nome dele aqui, Rodrigo Amor Eterno, dentro da aliança. Eu não tô mentindo, a família...